E aí galera, beleza? Bom dia! Estamos aqui na rodoviária Barra Funda Lá de fora aqui, aguardando a hora do embarque aí Aí é o carro aí, beleza? Pra quem gosta aí, pra quem curte Aí ó Beleza, galera? Bichão, filé Tamo aí na guarda aí Aqui na Barra Funda Capinha de banco aí com o nome do condutor de vidas aí Filé também Beleza? Forte abraço aí, galera aí que curte aí E aí E aí